Para criarmos uma varanda, de certa forma, requintada com uma moldura de granito envolta dos pavimentos que adotamos para essa mesma varanda, não é uma situação muito fácil de se fazer no Artline XP. De maneira que nós temos que recorrer a alguns truques para conseguirmos fazê-lo e o que vamos fazer é utilizar exatamente o mesmo truque que utilizamos, por exemplo, para adicionar um capeamento em muros exteriores. Neste caso, vamos ainda ter que ir um bocadinho mais além, porque a questão é um bocadinho mais complexa do que aquilo que se possa imaginar inicialmente. Eu tenho aqui uma varanda, que tem o revestimento em um material cerâmico. Eu quero, portanto, editar este revestimento cerâmico e toda a varanda para ela ter uma certa inclinação e depois, em torno deste espaço, eu quero colocar uma moldura em granito para dar um bocadinho mais de graça a esta varanda. A primeira coisa a fazer é criar, portanto, um layer para introduzir este elemento. Vamos aqui ao gestor de layers, vou carregar aqui para criar um novo layer e a este layer vou-lhe dar o nome de moldura de pavimento e vou tornar o layer não plotável, ou seja, vou clicar aqui nesta pequena impressora, portanto, que é uma das características do layer. Ou seja, ele vai ser visualizável em 2D, mas não vai ser editável. Eu sei que gostou de pensar, portanto, que querem uma linha para delimitar o espaço da moldura. Essa linha vai existir porque vai existir não na moldura, mas no pavimento de cerâmico. Vou fazer ok. O layer está criado. E então, o que é que eu preciso daqui? Eu preciso dar inclinação a este elemento, que no fundo é uma laje, que eu coloquei sobre a laje de betão. Portanto, o que eu vou fazer é vir aqui, vou carregar na seta para a direita e vou selecionar modificar a inclinação por linha de referência. E então, vou clicar neste ponto e neste, reparem, ele está, a seta está apontada para cima, portanto, quer dizer que o sentido de subida é para cima e agora só tem que dar uma inclinação. Vou por apenas de 1 grau. Claro que, ao dar-lhe uma inclinação, o que vai acontecer é que ela vai ultrapassar ali a soleira. Portanto, eu vou ter que reduzir a espessura deste maçã. Vamos pô-lo com 4 centímetros, vamos aqui às camadas. Vamos tirar aqui 5 centímetros, menos 0.04. E nas propriedades gerais, vamos também deschê-lo 5 centímetros. Portanto, menos 0.05. Ok, e portanto, já temos aqui, já está condizente com a soleira. No entanto, aqui temos, a nossa laje ficou suspensa, portanto, eu quero encher aquilo com material. Portanto, o que eu vou fazer a seguir é selecionar a laje, ir às propriedades da laje e nas camadas da laje, portanto, aqui, eu tenho aqui uma opção que diz camada da laje com espessura variável, que neste momento não está ativada, portanto, eu vou ativá-lo, e ele vai-me atribuir a espessura variável, não ao maçã, mas, portanto, ao revestimento. Portanto, o que eu tenho que fazer é vir aqui e modificá-lo para o maçã, agora está correto, faço ok e aqui temos, então, a nossa laje inclinada. Mas não é tudo, porque, se repararem, nós temos aqui os dois elementos, não é? Portanto, o maçã e temos o revestimento por cima, mas eu não quero ter revestimento na zona, portanto, onde que eu vou substituir por uma moldura em granito, portanto, para fazer aquele coroamento da parte da minha varanda. De maneira que eu quero retirar-lhe uma faixa de 15 centímetros. Se eu vier aqui à laje e tirar-lhe 15 centímetros, eu estou a selecionar a laje errada, peço desculpa, aqui, o que vai acontecer é que ele vai-me retirar a toda a laje, portanto, mas eu preciso de manter o maçã, porque também vai dar, portanto, para eu assentar a moldura. E, então, como é que eu vou fazer? Portanto, eu vou editar apenas e só a camada da laje correspondente ao revestimento cerâmico. Vamos primeiro ver aqui uma coisa. Vamos aqui às propriedades, às camadas da laje, portanto, e vemos que a camada em questão é a camada 2. Vou fazer OK e vamos aqui na planta, vou selecionar a laje que me interessa, portanto, que será esta, e se repararem, além do lápis, da ferramenta para iluminar, para mover e da seta para a direita, nós temos aqui um ícone, portanto, que tem este aspecto, que me permite editar camadas de um objeto, portanto, tanto sejam paredes como sejam lajes. Portanto, se eu selecionar este elemento, ele vai-me começar a vir aqui, portanto, e aparece aqui, está-me a indicar que está a selecionar a camada 2. Se eu carregar aqui no símbolo e selecionar a próxima camada, ele vai para a camada 1. Eu fui ver previamente e sei que a camada que me interessa é a camada 2, portanto, é a camada 2 que eu vou editar. Portanto, estou aqui na camada 2, o que eu vou fazer é clicar aqui e fazer um offset para aqui com 1.15, daqui para dentro com 1.15 e daqui também para dentro com 1.15. E conforme podem ver, posso sair, eu editei apenas e só uma camada da laje, portanto, a restante camada ficou intacta com a inclinação exatamente como eu pretendia. Estando isto pronto, está na hora, então, de nós adicionarmos a nossa moldura. No entanto, vamos desenhar primeiro a moldura, o perfil da moldura em 2D, porque eu quero que ela também tenha uma pingadeira, para depois adaptarmos aqui a este local. Portanto, vamos começar por vir aqui ao menu visualização, portanto, aqui no topo do ecrã, e vamos selecionar adicionar desenho 2D. Portanto, eu clico aqui, vou-lhe chamar rascunho, e vamos desenhar, então, aqui a duas dimensões a nossa moldura. Portanto, ela vai ter 2 cm de espessura, portanto, 0.02, a largura vai ser de 15 mais 2 cm, portanto, que eu quero um balanço para o exterior, portanto, vai ser 0.17, portanto, para baixo 0.02, e aqui vou fechá-la aqui. O que eu vou querer também é aqui uma... Vamos só ver se as conferências medidas são corretas. Eu quero aqui uma pingadeira aqui pelo lado exterior. Portanto, o que eu vou fazer é fazer um offset desta linha para o interior com 0.01, e novamente com 0.01, e agora só tenho que fazer aqui um pequeno arco, portanto, vou aqui a arco, basta-me carregar em cima, selecionar o primeiro ponto e o último, e escolher aqui a opção semicírculo, portanto, eu quero um semicírculo, e escolho o semicírculo ou para cima ou para baixo, portanto, neste caso é para cima. Estas linhas já não preciso delas, nem esta, nem esta, agora tenho que criar um perfil a partir daqui. Portanto, vou a novo perfil, desenhar um perfil fechado, e eu posso vir aqui onde diz circuito fechado para selecionar logo aqui, carrego no botão direito do rato, e eu a este perfil, eu vou pô-lo lá no mesmo grupo do capiamento, vou-lhe chamar moldura de pavimento, com, portanto, 170 vezes 20, com pingadeira. Faço, ok, e cá está. Vou só fazer uma pequena correção aqui nestes materiais, provavelmente vai-me influir aqui neste tratamento, mas eu vou arriscar na mesma. Porquê? Porque as camadas, esta camada está com 1 cm, e eu vou passá-la para 2, e esta está com 4, e eu vou passá-la para 3. Porquê? Porque senão o meu capiamento, portanto, o meu, desculpa, não é o capiamento, a minha moldura vai ficar mais alta do que o revestimento cerâmico, portanto, que é coisa que eu não quero. Por acaso, pensei que ele ia interferir com as camadas, mas manteve a camada conforme estava. Portanto, eu tenho a área onde eu quero colocar a minha moldura, tenho o perfil da moldura na boteca, posso fechar esta janela, já não preciso dela, agora vamos adicionar esta moldura aqui, portanto, vamos aqui na planta, vamos ao menu construção, de seguida guarda-corpo e vou adicionar um guarda-corpo a fazer o percurso que eu pretendo para a minha moldura, portanto, vai daqui aqui até aqui, carrega-me no botão direito do rato duas vezes, ele colocou-me este elemento, vamos pôr aqui uma outra guarda que é mais simples, portanto, vamos aqui a guarda-corpo, esqueci-me de mudar aqui, vamos pôr a bolo a uso de clássico, claro que eu já tenho ali algumas coisas feitas, mas eu quero começar de raiz, portanto, vamos fazer aqui um bolo a uso de clássico, daqui até aqui, carrega-me no botão direito do rato duas vezes, já está, portanto, não é nada disto que eu pretendo, portanto, eu vou aqui selecionar este elemento, vou às propriedades e então comece por onde? Comece por vir aqui e alterar o layer para a moldura do pavimento, que é para em planta estas linhas não serem impressas. Posso também, eventualmente, modificar a cor com que ela é apresentada em planta e agora, eu não quero nada destes balaústros, portanto, vou, por exemplo, desligar a opção balaústros e vou só editar este elemento que aqui está, portanto, vou aqui a corrimão, vou ao retângulo e vou selecionar o perfil que eu previamente adicionei à biblioteca, portanto, vou aqui selecionar o perfil, seleciono o perfil, está na categoria meu, capiamento e ele é que está, moldura de pavimento, 170 por 20 com pingadeira. Faço OK. O ponto de referência que eu vou utilizar é este, portanto, que eu selecionei o contorno da minha varanda, portanto, será este ponto que vai bater certo com aquele local, faço OK. E o deslocamento na vertical que eu lhe vou dar é zero, portanto, para ele pousar no chão, assim como o deslocamento do caminho vai ser zero, porque eu, ao definir a moldura, também defini este ponto como ponto de referência, portanto, não tenho que deslocar para lado nenhum. O material que eu vou escolher vai ser um granito, espero que um granito parecido com o que está a ser utilizado no pavimento, pode ser este mesmo, e quando eu fizer OK, o elemento vai me aparecer aqui. Claro, ele não está no local de vir, portanto, eu agora só tenho que o colocar lá, portanto, só tenho que o selecionar aqui no modelo 3D, vou fazer rotacionar de acordo com o eixo de Y, ok, e aqui vou colocar todos estes pontos e ele dá sempre aqui um aviso de erro, mas ignorem, portanto, não tem problema absolutamente nenhum, e deste modo, por acaso ali não era bem aquela opção que eu pretendia, mas deste modo, então, temos aqui a nossa moldura também com inclinação. E ainda vou fazer mais, vou aqui às propriedades, vou aqui e vou criar um novo estilo, portanto, a partir deste elemento, vou selecionar aqui, moldura 170 vezes 20, com pingadeira, na pasta molduras de pavimento, e aqui vou-lhe chamar moldura em granito, faço OK, portanto, iluminar esta que é que está, e então o que é que eu vou fazer? Vou aqui a guarda-corpos, vou selecionar a guarda-corpos e vou escolher a moldura 170 por 20, com pingadeira, e vou desenhá-la logo, diretamente, aqui, portanto, no meu modelo 3D, e deste modo, temos aqui a nossa moldura, com todo o detalhe pretendido, sendo que em planta, ela aparece representada deste modo, mas que eu convencionei que não a queria imprimir, portanto, no desenho, e como vêem, temos aqui o nosso problema absolutamente resolvido. Eu espero que tenham gostado deste tutorial, se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto, no final deste vídeo, não se esqueçam também de subscrever o nosso canal do YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do Artline XP, do SketchUp, do ZWK e de outros programas que comercializamos na IberCard. Despeço-me com amizade, muito obrigado, e até uma próxima oportunidade.